Vocês tão vendo alguém aqui nessa Tararus? Por a cara, vocês tão vendo aí o Kari por aqui, a Agis, o Koromaru, Jump, Akihiko, Mitsuru, cadê todo mundo? Ah, e o Kenta também, ele não tá aqui. Só tá eu e a Fuka nessa torre estúpida. E vocês devem estar se perguntando, por que, Deus, o que aconteceu? Eu upei pro nível 92. É, eu estava no nível 67 no último vídeo e agora estamos no nível 92. Eu tive que upar um pouco, por motivos que vocês já vão ver porquê e... O pessoal não aguentou, eles ficaram cansados e aí vocês vêm e falam, Mas Deus, o sistema de cansaço da Tararus, ele é tão ruim, me impede de jogar. Eu upei 20 níveis cansado, cara, me poupe. Enfim... Hoje nós vamos fazer algumas fusões, tá legal? Eu guardo isso pra mim já há um tempo, porque eu odeio como o pessoal reclama desse sistema de cansaço Como se ele te impedisse de fazer alguma coisa, sendo que não! Não impede, você pode jogar de boa com esse sistema de cansado que não vai atrapalhar em nada Se você souber o que tá fazendo. Mas enfim, vamos fazer algumas fusões aqui hoje, o grande motivo de eu ter upado tanto era pra isso Eu disse que eu queria estar no meu pique pra poder derrotar Nyx E o que eu tô fazendo aqui não era isso que eu queria Nós pegamos alguns personagens, estamos com 72% do compendium já completo E eu fiz alguns deles também já pra me preparar pra essas fusões que vamos fazer Na verdade eu fiquei algumas horas fazendo as fusões pra poder adiantar logo o processo e deixar esse vídeo mais dinâmico Porque, conviamos, ninguém quer ver eu pegando um milhão de personagens pra fazer o Belzebu ou o Asura Que são personagens maneiros, mas que eles são peças complementares pros personagens mais fortes que vamos fazer aqui agora Começando por ele Com a fusão de Asura e Mikael Faremos ninguém mais, ninguém menos do que Helel Persona da Arcana Star Um persona muito, muito poderoso E que já tá com 7 maneiros de habilidades que eu quero pra mim Então vamos pegá-lo já Esse persona, ele, cara, eu amo o design dele Principalmente aqui em persona 3 E fazer a fusão dele não foi fácil O Asura, ele era um persona que requeria muitos personagens da Arcana Sol E o Mikael já era um pouco mais fácil Ainda assim, aí está ele, Helel Eu poupei bastante tempo desse vídeo Já tendo esses dois ingredientes dessa fusão completos E... Agora a gente vai começar a Dying Heart em várias habilidades Morning Star A sua skill assinatura Ele não é o único que tem, obviamente Vocês devem conhecer essa habilidade Mas ela é tão popular E eu gosto tanto dela Que eu tive que falar dela Que agora, quando a gente conseguiu Ah, absorver corte Eu não acho que eu preciso Eu tenho resistência a todas essas habilidades físicas com ele Eu já vou pedir desculpas se eu Soluçar de vez em quando Eu acabei de tomar um litro e meio de água Antes de começar essa gravação Então, é bem capaz de que isso aconteça Mas enfim, agora que temos o Helel conosco Nós faremos a fusão de outro carinha também Com... Ah, se eu não me engano Eu preciso do Asura de novo Então, deixa eu pegar ele aqui no Compendium Além de upar pro nível 92 Eu também peguei muito, muito dinheiro Porque eu sabia que eu ia precisar Então... É... Eu devo ter gasto mais de 20 milhões de ienes aqui Pra poder fazer todas as fusões que eu precisava Até mais, eu acho Do que 20 milhões E como eu não queria sair da Tartarus Pra poder pegar esse dinheiro Eu tive que pegar ele só Grindando mesmo Sem vender nada Enfim Gastando 1 milhão agora Pra pegar o Asura Nós faremos a fusão Mais uma vez De Asura Com Daisojo E Bawzebu Para fazer ninguém mais Ninguém menos Do que Satan Persona Da Arcana de Edmonds Que não é um grande Persona assim Não é nada demais O pessoal Vangloriza demais Esse daí Porque Em outros jogos Ele é até um pouco mais assustador E tal Mas Na minha opinião É só uma barata gigante Com 6 peitos Eu não acho ele muito Mano assim É mais pelo nome dele Que assusta as pessoas Mas ele é muito feio Cara Olha pra isso Até nos jogos mais recentes SMT5 O modelo dele Assim É um modelo bonito Em termos gráficos Mas É um bicho feio Que dói Eu não quero Esse bicho comigo Por muito tempo Sabe Ele é muito feio Magdala É Não Calma aí Essa habilidade é boa Eu vou substituir O regenerate Vai Whatever A gente só vai ter mais uma batalha Até o fim dessa série Então Eu não tenho que me preocupar com Certas habilidades Que me ajudariam a Grindar na Tartarus Esse daqui é bom É Dando esse revigorate também E pronto Esse deve ser o suficiente Eu não devo dar em heart No vibro ainda Com esses dois personagens Que nós pegamos Satan E Helel Faremos a fusão Suprema Que eu não me lembro agora Não Brincadeira eu lembro É na ExaFusion Não é na ExaFusion Perdão Era na PentaFusion Na PentaFusion Não era na PentaFusion também Aliás Hebron e Samael É Eu tinha esquecido Desses dois Eu achei que eu já tinha me preparado Trazendo eles aqui pra mim Mas tudo bem Não Eu vou pegar eles aqui Tava tudo planejado já É Hebron é da Arcana Devil Então Com licença Pois é Eu podia jurar Que eu tinha todos Mas Pera Mas aparentemente não E eu tô indo pelo caminho Mais devagar Mas vamos pegar agora Essa maior na Arcana Morte Eu sabia o que eu tava fazendo galera Eu só tava estendendo um pouco mais Essa sessão de Fazer fusões Porque Francamente é A parte mais divertida desse jogo Eu acho que todo mundo Quer ver eu fazendo fusões Enfim Agora que temos todos eles O Igor vai ver Que nós temos uma combinação De personagens Bem maneira E Podemos fazer finalmente O Persona Supremo Lendário Primordial Lucifer E caramba Esse cara sim Ele Ele é interessante Eu não me importo muito Com as habilidades Que ele vai dar em Harrod Eu adoraria ter Morningstar Entretanto Seria maneiro Sabe Eu gosto dessa habilidade Pera Não Eu não Eu não quero Eu não quero perder muito tempo aqui Vocês sabem Quanto tempo eu fiquei Pra poder conseguir Chegar nesse ponto Que nós estamos agora Foram tipo Horas Talvez um dia inteiro É Consegui Morningstar E Força primordial Ainda por cima Caramba Nada mal Beleza Vamos lá Com Um dia inteiro De fusões Que eu tive que fazer em off Pra não encher o saco de vocês Com isso Vai tudo se resumir A este persona Senhoras e senhores Contemplem Persona Lendário Da Arcana Judgment Lucifer Quem ousa me chamar Ah Vejo que tem um pouco de amor A sua vida Tem pouco na verdade Perdão Eu sou Lucifer E te darei meu poder Por hora É tão engraçado Como o six pack dele É miudinho Eu não sei por que O treino de abs dele Não tá funcionando Foi mal Lucifer É Seja bem vindo à equipe De qualquer forma Cara Caramba A mão dele Tá muito esquisita A outra mão A que tá mais escondida Ali pela cor azul Olha aqueles dedos Que porra é aquela Mano Caramba Magdala Eu vou substituir Pelo Maziodine Não me importa Com isso daqui Sim 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 Você vai dar Inherit Outras habilidades E eu nem vi Qual a habilidade Que ele ia substituir Eu não quero não Não vou deixar não Se fosse o Poisman Eu vou me arrepender Eternamente por isso Mas eu vou substituir Agora o Poisman Pelo Mestre Feiticeiro Economizar um pouquinho De SP Pra gente E eu acho que é isso Sem mais Inherits Maravilha Foi isso Pessoal Foram 10 minutos De vídeo Para fazer essa fusão Imagina o tempo Que eu realmente fiquei Pra fazer as outras Que eu precisava Até ter ele Eram Personas muito Muito complexas De se fazer Quem já jogou Esse jogo E fez esse Persona sabe E eu acho que De todos os jogos Até de todos SMT's Esse Essa é a receita Mais demorada Pra fazer o Lucifer Eu acho Ok Mais uma vez Eu tive um soluço Enorme aqui Agora que eu Estive dentro de mim Mas enfim Falta Uma semana Praticamente Pra batalha final Então É melhor nós Corrermos com os nossos Social Links Mas agora que nós Temos o Lucifer Eu vou mostrar pra vocês Por que que realmente Eu queria ele Enquanto eu ouço Uma conversa De dois estudantes Fofocando Dizendo Vamos ter aconselhamento De carreira Semana que vem Não é? Planeje ir pra alguma Universidade De Yumi Aham Eu vou estudar No exterior No exterior Essa é a primeira vez Que escuto isso Eu sou o seu namorado Você tem que me Contar essas coisas Ih Caraca Sinto muito Mano A Yumi Já Já partiu Pra outra Caraca Imagina Descobrir Desse jeito Que sua namorada Vai embora Assim Talvez ele esteja Um pouco mais emocionado Do que ela Nesse relacionamento Oi Ai Guiz Se eu tô livre Hoje Sim É claro Mas eu tenho Algumas coisas Pra fazer Antes de De fato Sairmos Espero que você Entenda Me espera aí Sentada Tá bom Ah não A gente vai ter aula Agora Não é É Aula dessa Pessoa estranha Senhorita Mia rara Eu vou pular Galera Vocês já sabem É só pra ficar Acordado Eu vou Cochilar Pra preservar Minhas energias Pra batalha final Eu não planejo Voltar mais Pra Tartarus Nunca mais Mesmo Depois de Todo o grind Que eu fiz Então Eu tô bem de boa De Tartarus Por enquanto Podemos voltar lá Daqui a uma semana Mas por hora Eu quero ir Para o terraço Porque Também vai ser A última vez Que eu planejo Ir pra lá E Vamos ver O que que tá Rolando aqui Uh Tem Três pessoas Aqui Ah Que papo é esse Ah Você tem que tomar Cuidado com quem Namora hoje em dia Dizem que o amor É cego Mas Nunca que eu vou Namorar um cara Assim Você tá falando Daquele cara ali É o nosso casal Stalker Mais uma vez Eu chamei ela Pra sair Cara E ela me rejeitou Total Ela disse que Não gostava De mim Droga Não dá pra acreditar Era ela Que ficava Me seguindo Eu sinto Meu coração Ser arrancado Do meu peito Coitado Caramba Olha essa palhaçada De papo De Nix Caramba A câmera Eu acho que eu nunca Cheguei tão perto Assim de mim mesmo Nesse jogo A câmera tá muito Que take bonito Ok Enfim Vamos embora daqui Eu ainda tenho Outra coisa Pra fazer Antes de sair Com a Aigas Então Vamos andando mesmo Eu tô com uma Certa nostalgia Aqui De que Nunca mais vamos ver Esse lugar Por um tempo Então Vamos caminhar Pela escola Nos nossos últimos dias Aqui Conforme vamos chegando No fim Desse jogo Maravilhoso Pois é Eu Não consigo me conter Eu sou chato Eu sou crítico Mas No fim das contas Eu amo muito Esse jogo Ver esse lugar aqui Ter os seus últimos dias De glória Nessa série Tão especial Pra mim É Um pouco triste Mas enfim Tamo chegando no fim Antes de irmos Pra Pro nosso social link Com a Aigas Eu quero Na verdade Fazer uma coisa Temos que vir para Pra cá mesmo Na estação de Watoda Eu Peguei uma missão Que já tava lá Há muito tempo Com A Elizabeth E eu estive enrolando Desde então Pra fazer ela Até porque eu Acho que vim Pro lado errado Na verdade É Não era pra estação De Watoda Era pra Ah Era pra Power Island Power Island Não, perdão Pra É Power Island É a estação De Power Island Não sigam Os meus passos Se vocês quiserem Acertar os lugares Pra onde vocês vão Enfim, aqui Em Tatsumi Power Island Tanto faz como Vocês chamam Esse lugar Vamos descer Para cá E alimentar Finalmente A Miauli Aquele gato Que nós Vimos no social link Da Aigas Agora faz sentido Virmos aqui Alimentar ele Faz parte da missão Da Oh, pera Eu não Burro Eu não comprei O raio da ração Não façam O que eu faço Aqui Eu acabei de avisar Isso Mas É Quando Eu achei que seria O momento certo De alimentar ele É De concluir Essa missão Perdão No Social link Da Aigas Depois que esse gato É apresentado Faz mais sentido De fazermos isso Só queria dar um contexto Mesmo pra tudo Mas enfim Se vocês Pegarem essa missão De alimentar o gato Com a Elizabeth Vocês tem que vir aqui Na farmácia Do shopping E comprar com esse belo E bem apessoado Vendedor Super ração Comprei quatro Porque é o que você Vai precisar E Você já tá mais do que de boa Pra poder alimentar esse gato Porque são Algumas vezes Que você vai ter que voltar lá Pra alimentar ele Não vai ser só de primeira Que você completa essa quest Então não deixem Pro último dia do jogo Pra concluí-la Se vocês puderem Dessa vez Eu vou acertar o lugar E vocês vão me ver Fazendo muitas coisas Durante Esses últimos dias De jogo Que eu não fiz Durante toda a série Porque Um eu Quis postergar E pro outro Eu achei que faria mais sentido Como é esse caso do gato Aqui Os social links Eles já estão bem de boa Eu Tô bem confiante Que a gente vai terminar Todos eles Ele parece feliz Se você voltar aqui A alimentar ele um pouco mais Talvez ele melhore Sua saúde Então é Vamos ter que voltar aqui Mais quatro Mais três vezes agora Se quisermos Concluir essa missão E como eu ia dizendo Eu fui Pocergando várias coisas Pra deixar no momento certo De todos os acontecimentos Que eu queria Conforme o contexto do jogo E nos levando pra ele Então o social links Vou acabar No momento perfeito Pra mim Que Deixa o jogo um pouco mais interessante A história Mais relevante e tal E Agora eu posso voltar Para a escola Pra fazer um social link Com a Agues Tem outras coisas Que eu quero fazer Ainda hoje também Mas por enquanto é só Eu posso deixar pra amanhã Outros dos meus planos Porque senão A Agues vai ficar esperando Demais lá sentada E eu não quero isso Então Vamos finalmente ver A nossa robozinha Estamos no nível 5 dela No nível 9 de Chariot E Só Eu acho que São só esses social links Que nos restam Eu errei a sala Meu senso de direção Tá muito bom hoje Como você pode ver Não é Enfim Agues Como vai Vamos conversar Você parecia ter alguma coisa Pra falar comigo E eu Quero concluir isso Logo o mais rápido possível Então vamos que vamos Temos uma semana pra isso Olha a velhinha ali Ih pera É a velhinha que curte Os novinhos Não é Putz Aquela senhora É a dona da Miauli Ei vovó Tem um encontro amanhã Mas Eu não tenho dinheiro Nem nada do tipo Sabe Oh Puxa Sério Mas que pobrezinho É um garoto Tão bom Que Yoshi Esse adiantamento Da sua mesada Será uma coisa Entre eu e você Tá bom Qualé Para com isso Já disse pra não me chamar De Kiyoshi Mas é um nome Tão bonito Sua avó Que escolheu Sabia Oh Era o nome De um belo médico Da cidade natal Da sua avó É Eu sei Eu sei Essa é a milionésima vez Que você me fala isso Qualé Me dá uma ajuda aí Vai Ah sim sim Não é muito Tente não gastar tudo Num só lugar Tá bom Tá tá Até mais Caramba Que Cacete Se cuida querido E vem me visitar Outra vez Caraca Que moleque Nossa Que otário Esse Kiyoshi Gostaria De falar Um pouco Com ele Eita Robô Saiu Correndo Nunca Amor Sinal Quando você É seguido Por um robô Correndo Kiyoshi Please Wait Céus Não me assusta Me chamando Desse jeito Não me chama Desse jeito Quer dizer Hã Ai meu Deus Você Me conhece Bem Duh Você é famosa Eu sou Kiyoshi Sakuma Agora ele se chama De Kiyoshi Tá bom Todo mundo me chama De Joe Então Se puder Por favor Eu gostaria De perguntar Uma coisa Kiyoshi Tudo bem Por você Ela vai me chamar De Kiyoshi Claro Tudo bem Kiyoshi Você se sente Solitário Estando sozinho O que A sua avó Disse Que ela É solitária Porque não tem Mais ninguém Para ela O que é isso Isso é um sermão Não Eu apenas Gostaria De saber Por que Não visita Sua avó Mais vezes Ela Está Solitária Se ela Se ela É sua parente Você Talvez Possa Aliviar Essa solidão Não Eu sou Só Um neto Dela Mas Eu sei O que ela Está querendo ouvir Tá bom Fica fora disso Se não é Da sua conta Kiyoshi Kiyoshi San Você já Considerou Qual é O significado Da vida Da vida Que Tenho só 15 anos Garota Pessoalmente Acho que O laço Que fazemos Entre nós É o que Mais importa Isso É o que Você está Perdendo Com a sua Avó Nossa Que triste Velho O sentido Da vida Tá zoando Ninguém fala Sério Sobre isso O que mais Você precisa Pra Viver Acho que foi Isso que ele quis dizer Viver É Tipo Você só Precisa Se divertir Esse é o sentido Da vida Não é É isso que ele quis dizer Então É Esteja vivo E Tinindo Tem uma tradução Muito boa Pra isso Mas Vivo E tinindo Feliz É Basicamente Ele quis dizer Que pra ele O sentido Da vida É Viver Uma vida Feliz Alegre Basicamente Então O que me diz Aigu senpai Se tiver um tempo Por que nós não Obrigada Kiyoshi-san Vamos O que é O que é isso Então Você estava Só tentando Me fazer Parecer Otário Ah Vai se ferrar Você é Um otário Cara Sério Se encontrasse Esse cara Na rua Fazendo o que Ele fez Com a Avó Dele Minha Nossa Eu não Entendo Os sentimentos Do Kiyoshi-san E pior Ainda Temo Que eu tenha Enfurecido Ele Não A culpa A culpa Não foi sua Aigu, você pode ter certeza Eu fiz algo De errado Ah Não Você não fez Nada de errado Eu acho que Ele só ficou bravo Porque ele Me viu Como seu namorado E ele Tava meio que Sabe como é Jogando verde Com você Aigu Namorado Isso é um termo Comumente usado A pessoas que você gosta Correto Isso Tem alguma coisa De errado Afinal Você é um garoto E é meu amigo Então Você é meu Garoto amigo Boyfriend No caso Faz mais sentido em inglês Talvez Não seja O jeito certo De parafrasear isto Ah Coitado Ela tá aprendendo Não é Ela tá aprendendo Eu Desde que decidi Viver a minha vida Estive usando Estive usando mais palavras Como porquê E como Frequentemente Quanto mais tempo Passo com você Mais eu descubro Coisas que eu não Entendia Mas o motivo De porquê Eu não estou viva Continua Um bloqueio Para mim Isso é o que chamo De frustração Mas ao mesmo tempo Eu me sinto Sortuda Embora não seja Humana Eu tenho Privilégios Que ninguém Mais tem Afinal Eu pude estar Perto de você Esse tempo Todo É estranho Quão As duas coisas Se conflitam Entre si E ainda assim Podem continuar Existindo Que bom Que ela está Tendo pensamentos Positivos Sobre o complexo De roubo dela Era óbvio Que ia se resumir A esse social link Mas ele é mais Interessante Quando apresenta Esses side characters E tal E nos faz criar Um sentimento Mesmo que ruim Por esse moleque Insuportável Para ser honesta Meus sentimentos Sobre o Kiyoshi São incomuns O Kiyoshi Tem mãos Quentes E macias Que podem ser usadas Para Eu não vou dizer O que E ainda assim Ele Que sentimento Terrível é esse Seria Inveja Eita Que papo é esse Os robôs Vão dominar o mundo Vamos parar por aqui Isso não é certo Sim Vamos parar por aqui A Hades vai Roubar as mãos Do Kiyoshi Cortando elas E colocando Em seu corpo É a revolução Das máquinas Pessoal Oi Fuka Enfim Eu disse que Tínhamos mais coisas Para fazer Então Eu já vou começar Por fazê-las Antes que eu me esqueça De fato Porque Eu não vou ter muito tempo Aqui no dormitório Então Se vocês me derem licença Eu vou comprar Alguns Cielo Mistes Aqui Eu já explico Para vocês Por que Mas eu vou ter que fazer Um corte Porque vão ser Alguns Que eu vou comprar Então Para vocês não me verem Comprando aqui 20 Cielo Mistes Eu já volto Com vocês Tá bom E esse foi O vigésimo Na verdade Eu comprei Muito mais Do que 20 Eu perdi a conta De quantos Que eu tava comprando Só fiquei apertando O X O tempo todo Enfim Eu vou usar isso Amanhã Se pá Por enquanto Vamos aproveitar Nossos últimos dias Aqui no dormitório Também Para vermos As gravações Que faltam Faltam 3 gravações Para assistirmos Então Por que não Assistirmos elas agora Começando Pela gravação Do dia 25 de setembro Meia noite 45 Ih Putz Prepare-se Para o fanservice Seus Danadinhos Ai meu Deus É a Mitsuru De toalha De boi O que ela fez Ups Eu tenho acostumado A camada sem a minha Báthroba Há recentemente Não é uma boa Hábita de cair Não é uma boa Hábita de cair O que ela fez Sexy sem ser vulgar Perfeita a colocação Isso é algo que 99.9% das pessoas Normais No mundo inteiro Não podem dizer Não tenho privilégio De falar Imagina a Mitsuru Usando roupas fofas Cara Pois é Assim Você pode vestir A roupa que você quiser Mitsuru Tenho certeza Que vai ficar ótimo Mas Não acho Que é o seu estilo Não acho Que você vai gostar Eu avisei Eu sabia que isso Era um bom hábito É uma boa maneira De encontrar um frio É doida Cara Estamos no Estamos no No começo Do ano Eu preciso ter um descanso Eu tenho que acordar Mais tarde Amanhã Adorei essa dublagem Agora Que pajamas Que pajamas Que eu vou usar Sei lá Escolhe Qualquer um Da sua estilista Vai Mano A gente está em janeiro Tá tipo Nevando lá fora E ela me liga Opa E ela me liga O ar condicionado Depois de sair do banho Ela está pedindo Ela está pedindo Para não participar Da batalha final Não é Você vê que foi em setembro Em setembro É verdade Espera A gente está em janeiro agora Mas a gravação foi em setembro É Em setembro está um pouco frio mesmo Quer dizer Um pouco quente lá no Japão Faz sentido Está começando a mudar Começando a começar A mudar de estação Basicamente Enfim Isso era tudo Que tínhamos parar hoje Eu queria assistir isso daí Comprar o selo missus E agora podemos dormir Para descansar Depois de Uma longa jornada Na Taros Que eu poupei Todo mundo de assistir Foi Cara Foi uma aventura Fiquei muito tempo lá Você tenta imaginar Quanto tempo Você tem que passar Para ocupar O que? Do 67 ao 92 Em um syrim Sozinho E cansado Ok Depois que o pessoal Ficou cansado E voltou para o dormitório Eu continuei ocupando sozinho Ninguém mais estava lá comigo Eu era um lobo solitário Enfim Vamos Mais uma vez Alimentar o gato Para não nos esquecermos Então De volta A estação portuária Ou Estação Da ilha portuária Por Isla Vocês entenderam né Esse lugar aqui que Nunca tivemos que vir Por vontade própria É mais aquele lugar Onde o Shinjiro Salvou eu e a Takiba Dos valentões Vocês se lembram bem Mas é Agora Ele continua aqui Esse lugar E os valentões Continuam nos respeitando Sabendo que somos Amigos do Shinjiro Após alimentar esse gato Nós não terminamos Nossos afazeres Aqui na estação portuária Porque Outra das missões Que nós pegamos Com Elizabeth Envolvem Esta garota aqui Uma certa pessoa Desaparecida De casa Tem uma Família Muito preocupada Com ela E Essa garota Em questão Ela parece estar com sede De Cielomist Tipo Muitos Cielomists Então Se vocês comprarem 20 Cielomists Na máquina Lá Vocês Podem concluir Essa missão O que? Um cartaz De uma pessoa Desaparecida? Ah Eu acho que é melhor Eu voltar pra casa Eu vou Ligar pros meus pais Obrigada Ei Consegui me salvar Uma pessoa Da síndrome de apatia Finalmente Que bom Tem outras pessoas Que Não tem salvação Não tem jeito Eu me pergunto O que? Mano Como que o Japão Tá? Tipo A visão Das pessoas Que não tem síndrome de apatia Olhando pra essas pessoas Que estão Literalmente Zumbis Andando pela cidade Ninguém Se assusta Ninguém quer fazer nada É só O noticiário Reportando Ah o pessoal Tá com síndrome de apatia Não tem um rem Remédio Tipo Você Vocês são O Japão Sabe A medicina é avançada Vocês deviam Tá fazendo alguma coisa Ou não Não pela medicina Mas sei lá Dá um jeito De não ter zumbis Andando pela cidade Né Águias Seria melhor Se o mundo fosse Seu nomeado por robôs E não por zumbis Mas enfim Vamos para nível 7 Com ela agora Olha a vovózinha De novo Coitada Ah Você é avó do Kiyoshi-san Correto Muito prazer Ah Vocês são aqueles estudantes Bondosos de antes Olá Por que que a Aigse disse Tudo bem Acredito que dessa vez Miaule saiu em busca De alguma coisa Em busca De alguma coisa Sim De um lugar Para descansar Quando os gatos Percebem que sua vida Está acabando Eles Saem sozinhos Para esperar Pelo fim É sério? Galera Isso acontece mesmo Eu não sei Nunca tive um gato Prestes a morrer Quer dizer Meu gato Ele ia morrer Se eu não tivesse Resgatado ele Então Enfim Miaule até mesmo Voltou para dizer adeus Antes de ir embora Então Acho que não preciso Que procurem mais Por ela Eu só queria agradecer Por deixar Que nós Vivêssemos Uma última vez Antes do fim Víssemos Uma vez Antes do fim Miaule sa Morreu O que? Não Morreu o cacete Tô alimentando ela Sai fora Aigse Essa velha Aí tá biruta Ah Você Ah Você não está Sozinha Tenho certeza Disso Bem É claro Que não estou Sozinha Enquanto Houverem Pessoas No mundo Ninguém pode ser Verdadeiramente Sozinho Estarei Estarei Embora Aigse Aigse Está Se oferecendo Para ficar Com ela Ela vai Embora Esse jogo Não é nem um pouco Realista Kiyoshi-san Disse que as pessoas Vivem para ser Felizes A Miaule-san Era feliz Ela é feliz Aigse Ela é feliz Ela tá viva Miaule-san Era grata Por ter nascido Tenho certeza Que sim Por que motivo Miaule-san Nasceu Ninguém consegue dizer Eu acho Vida De onde se origina Para onde ela vai Hoje no Globo Repórter Por que motivo A vida Tende a existir Viver É estar Conectada Às pessoas Mas a vida Eventualmente Termina Despedidas Parece ser Um aspecto Natural E inevitável Da vida Um fim Inevitável A vida É tão cruel Eu imagino Será que O dia em que Terei de me separar De você Para sempre Também chegará Eu quero viver Mas isso Não é tudo Quer dizer Não quero apenas Me tornar algo Próximo de humano Eu quero Com você O que? Que Sentimento É esse? O que Eu Quero fazer? Eita Caramba O robô Entrou em Curto Circuito Quando avançamos Para o nível 7 Da arcana Eyan Com Aegis A robô Eu gosto muito Desse social link Ele Cai como uma luva Nesse último mês Do jogo Me desculpe Por ficar Tão Abalada De repente Estou indo embora Ligar Modo De fuga Pobre Aigas Sempre com Esses pensamentos Meio Mixed Feelings Sabe Where have you been? Uma semana Até o dia 31 Não é? Acho que você já sabe Mas Quando entrarmos Na Tartars No dia 31 Não vamos conseguir Sair de lá Até a batalha acabar Se perdermos Não vai ter um amanhã E nenhuma revanche É melhor passar Essa semana Se preparando Para a batalha Não se preocupa Aqui Rico Nós vamos E por falar nisso Eu tenho um preparativo Ainda para hoje Já que ele falou E ele me lembrou Vamos fazer logo isso De uma vez Não é necessário Que seja hoje Nem nada mais Aqui no shopping Podemos Fazer compras Vender coisas Mas também Na loja de penhores Como nós Viemos aqui Já uma vez Vamos voltar Para dar um uso De fato Ao Lucifer Que fizemos no começo Desse episódio Com a dona Essa é a moça Que eu falei Nos últimos vídeos Que Trabalhou na Pesquisa Da Shadows E Ela vai nos ajudar A fazer Lucifer's Blade Essa espada Que dá 450 de ataque E mais 10 Em todos os atributos É uma espada Feita das joias De um anjo caído Nós vamos fazer ela E essa Que Oh pera Droga Eu estou com o Lucifer Equipado Merda Um segundo Um segundo Eu já volto É Enfim Essa é A espada Suprema A espada O pessoal chama de Ultima Weapon Ou Ultimate Weapon Que é A espada mais forte Que você pode ter Para o seu protagonista E O mesmo equivale Para vários outros 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 equipamentos Você pode fazer Ultima Weapon De todas as armas Do jogo E dar para o pessoal Da sua equipe Eu não vou fazer isso Porque Bom É Eu teria que Grindar muito Mais Eu teria que Conseguir Vários outros Personas Para fazer a Ultima Weapon De arco De luva E tudo mais Então Vamos deixar passar O pessoal não precisa De uma última Weapon Só o protagonista Para ficar mais maneiro E bom Deixamos ali com ela Dia 25 Vai estar pronta Era só isso que eu queria fazer mesmo Podemos voltar para o dormitório agora E Relaxar Eu acho Dar uma dormida Espero que aquela garota Tenha voltado para casa Vou checar lá depois Quando a gente for alimentar o gato de novo Para ver se ela Não fez a boa E voltou Se o NPC ainda está lá Porque o jogo Esqueceu de tirar Enfim Vamos para o quarto E dormir mais uma vez As nossas noites Não vão ser muito cheias Agora no restante Dessa série Por Motivo de que não tem mais o que fazer E vocês devem estar se perguntando O que a gente faz agora no domingo Já que Completamos o social link Da arcana sol também Social link Que Eu não vi ninguém comentando No último vídeo Tá legal O último vídeo Eu planejei ser um vídeo Que Mostrava o fim do social link sol E O Ressuscitar Da Shidori Era tipo Vida e morte Em um vídeo só E ninguém comentou Eu tento botar umas coisas subentendidas Aí Umas paradas maneiras E ninguém fala nada Impressionante Esperava mais de você Brincadeira Brincadeira É só algumas mensagens Que eu tento passar Assim nos vídeos Para deixar eles mais Mais complexos É É desnecessário Eu sei Só um cara jogando um videogame Na internet Enfim As coisas é só isso Mesmo Mas Eu tento casar Sabe As datas De vários eventos Como por exemplo Esse da minha aula E tal Que eu mencionei hoje E ela Ainda está ali Ai meu Deus O que você está fazendo aqui ainda Garota Eu me sinto melhor Talvez se eu entregar A missão Para Elizabeth Eu nunca reparei isso Tá bom Eu vou descobrir junto com vocês Porque eu nunca Eu nunca Reparei Depois que eu entrego A missão para Elizabeth Se Ela sai dali Enfim Olha a Miaule aqui Eu hein Que papo esse De que ela morreu Miaule Estão te dando como morta Viu Mas enfim Esse é o último Quer dizer O penúltimo Falta mais um E aí a gente completa A missão da Miaule Então a gente entrega Tudo de uma vez Para Elizabeth E aí eu vejo Se a garota sumiu De lá Ou não Bom Mas no domingo Como nós completamos Aquele social link Nós não temos muito Mesmo o que fazer Como eu já falei Porém Podemos vir aqui No templo de Naganak Shrine Para adiantar Um dos níveis Com a Aigis Será que vai nos poupar De ter um Evento com ela Que seja perda de tempo Perdão É aqui Se a gente rezar Por um dos nossos Amigos Aqui a gente vai Nos poupar De perder um tempo Um dia livre Com eles Então isso vai nos ajudar Na progressão Do nosso social link Com ela Então vamos rezar Para a Aigis Você puxa Uma sorte Rezando para Que estreite Seus laços Entre vocês Houve uma mensagem Divina Benção Aos que creem E a sorte De hoje é Você terá A pior sorte Está à beira De um desastre Financeiro Que? Minha vida Está em grave perigo 5 mil ienes Ah não E eu fiquei Cansado Nossa Imagina pegar Isso daí Perto da batalha final Que loucura Seria Au Oi E o cara Como vai? Nosso último Programa de domingo Agora É assistir Os Phoenix Rangers Featherman R E o episódio Final De Phoenix Rangers Vouem Phoenix O casamento De Hulk E Swann E para o Condor Agora com as notícias Parece que vamos ter Uma nova temporada Em breve Talvez em Persona 4 Ou 5 Quem sabe É Parece que os Phoenix Rangers Terminaram Com um final feliz Se casando Olha só É Vamos assistir a gravação Mais uma vez Por que não Já que estamos aqui E tal Restam mais duas São duas bem legais Uma que eu estou antecipando já A uma Cota Que nunca aparecia Mas que hoje vai aparecer Então Vamos assisti-la Todos quietinhos Para mais um momento Fanservice Que não é bem Fanservice É fofo 12 de outubro 12h56 da tarde Ai meu Deus É ataque De vestido De empregada Hum Eu acho que Vai assim Bem assim Bem Bem Você está pronto Para order? O papo é esse? Hum Ainda Suck Que o festival de escola Ficou cancelado A cara Que ela faz Nesse Sprite É impagável Imagina você Ser um artista De portraits E só Ter feito Esse portrait Para uma cena Uma fala Só Deve ter sido caro Deve ter sido caro Oh pera Você pegou O emprestado Ah ela pegou O emprestado Das Empregadas Da Mitsuru Caramba Eu daria de tudo Eu daria de tudo Para ver essa foto Cara O jogo podia ter Tipo Aparecer na foto Ali sabe Quem sabe no Reload Não tem Tipo numa galeria Igual tem no Royal Lá no Thief's Dam Uma coleção de fotos Pô ia ser irado Se tivesse Alô Atlas O delay da Fuca Para perceber A roupa que o cara Tava usando É fofo como a Fuca Se vésse igual Uma velhinha Nos domingos Né Olha isso Ela é muito mal Vovózinha Não se preocupe Just hold still This is a little tricky To put on So It'll be faster If I help Uh Wait Yukari-chan Oh É muito errado Ter câmeras No quarto Das pessoas Não é O que o Ikutsuki Tava pensando Cara Que Nossa Bom Essa foi a gravação Do dia Essa mais uma Que vamos ver Em breve Mas por hora Vamos passar o dia Que está Que está passando Que está passando Muito mais devagar Agora Porque eu estou fazendo Várias coisas Durante ele Não só Socholins Como eu venho fazendo Mas eu acho que Está tornando o episódio Mais interessante Anticipar Quem sabe Não sei Estamos cansados Não nos sentimos muito bem Por causa da sorte Que tiramos Naquele templo Estúpido Mas tudo bem Temos tempo Para nos recuperar Até lá Seria um desastre Se ficássemos cansados Na véspera Da batalha final Mas Estamos no nível 92 Qualquer coisa Contra Nyx Nesse nível Vai ser uma piada De tão forte Que eu vou estar Contra ele Ou ela No caso Ouço o pessoal Falando muito De salvação E do mundo Se renovar Esses dias Se a síndrome de apatia Se espalhar mais Talvez seja Uma coisa boa Que? É Sempre ouço Falarem disso Na TV No começo Eu pensei Que fosse um culto Mas talvez Não seja Diga Se o mundo Inteiro acredita Eu me sentiria Idiota De estar Só eu Negando Esse papo Não é saudável Menina Para com isso Tá fazendo Uma acusação Muito séria E E É Como eu ia dizendo Estamos super fortes Pra derrotar Nyx Vamos dar uma surra Nela E Eu não Não tenho Com o que me preocupar De estar cansado Ou não Mas eu vou cochilar Oh Droga De novo Eu botei pra Tudo bem Tudo bem A gente vai descansar Até lá Não se preocupe Eu me preparei mais Porque eu precisava Esse nível todo Que eu peguei Oh Droga Esqueci desse evento Vamos lá Vamos lá Senhorita Toriumi O que você tem Pra falar pra mim Eu não tenho muito Para dizer No final É a sua decisão Ok Primeira pergunta Você planeja ir para a faculdade Depois que você graduate Ou entrar no trabalho Ou entrar no trabalho Eu entendi Bem Se você Dive Seriosa A sua decisão Então Eu acredito Que isso É o que você Deve fazer Assim Eu espero Podermos ir Para a faculdade Ano que vem Espero Que tenhamos Um ano que vem Agora É importante Keep in mind That this Decision Is yours And yours Alone If someone else Makes it For you You'll regret it Later And then You'll have to Live with the Consequences Whatever they may be Estar escutando isso De um videogame Agora Parece irônico Mas Para mim Não sei não O que você está tentando dizer Toriume Que eu Sou mais maduro Do que os outros Adolescentes Da minha idade E isso Te dá Passe Para fazer Qualquer tentativa De Talvez Conhecer Pessoas novas Valeu Também espero Ter um ano Valeu Também espero Ter um ano Ah Aigussan Você pode Deixar Letting her know Sure Thank you Vamos lá Chamar a Aiguss Para essa reunião De Futuro Aiguss Por algum motivo Sabia que você Estaria aqui Ela parece Perdida em seus pensamentos Ah O que você está pensando Hmm I'm sorry I went off On my own It's nothing Really I just Needed Some Time To Think Ela parece Ser algo Importante Pra Falar Com Você When I finally Calm down After new years I realized Something When I fought Ryoji I got really Scared When my Consciousness Began to Fade But That wasn't All I was also Confused And embarrassed When I Realized I Couldn't Defeat Him But I couldn't Defeat Him Ten years Ago Either And I Didn't Have Those Feelings Then I I Really Have Changed Uh Sim I Follow you I've been Thinking a lot About this Change That's Occurred In me You know In the Past If I Didn't Understand Something I Would Just Ask Someone To Explain It To Me But Since I've Decided To Live No One's Been Able To Answer The Questions I've Been Facing However There Is One Thing I've Come To Understand The Reason Why I Wanted To Be Close To You Was So I Could Monitor But Nice Even Though Death Is Gone Now I I Still Want To Be By Your Side I Still Don't Know What It Means To Live Yet But I Want To Learn The Answer And I Think I Can If I Am With You So Please Please take me with you I may not be strong enough but I'll fight with you to the end please Please No se preocupe Igris Eu preciso de você comigo Você está muito forte para eu te deixar de lado igual o Jumpin' pro que... Thank you Só pra constar Isso não foi um nível de social link Você se lembra que a senhorita Toriyama Está esperando pela Aigis e sai do terraço com ela É, isso não foi um nível de social link Foi só um evento mesmo Fofo com a Aigis Que desenvolveu mais ainda o personagem dela O que eu gosto bastante E bom pessoal, eu acho que Podemos encerrar esse vídeo por aqui No próximo episódio Nós iremos maximizar Os dois últimos social links que nos restam E Vamos estar chegando mais próximos ainda Do fim desse jogo Então Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio também vamos dar a última raçãozinha Pra Miaule e ver o que acontece Então Estejam comigo até lá, obrigado pra todo mundo que assistiu Até aqui, eu vejo vocês No episódio 53 E muito em breve no último Que vai se ter Com o fim da batalha contra a Nyx Então é isso Obrigado por assistirem Eu vejo vocês lá E até mais Tchau, tchau 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 Tchau